Valor de revisão do Jeep Commander Pequenininho, mais barato que muito carro popular Inacreditável, confira aí Fernandinho, firme e forte? Firme e forte, graças a Deus, que tranquilo Sempre aí aparecendo no canal Segredo dos Carros É isso aí, vamos ver aí Isso aí Pra ajudar, vamos lá O que você faz aqui, Fernando? Passar a entrega dos veículos, explicação É muito mais que isso, meu irmão Você é o... Ah, revisa, hein? Vai fazendo Você é o cara aqui dentro Valeu, Fernando Valeu, valeu Fala, meus amigos e minhas amigas do canal Segredo dos Carros Acabou de conhecer o Fernando aí? Pra quem já acompanha o canal Segredo dos Carros Já conhece há bastante tempo Esse canal é assim É um canal que te ajuda a comprar o seu veículo A fazer a escolha do seu carro novo E hoje nós vamos mostrar os valores das revisões do Commander Pequenininha, baixinha Mais barato que muitos carros populares Meu amigo, minha amiga, me ajuda Eu vou te ajudar agora Já vou te passar os valores das revisões E vou te mostrar um pouco sobre essa máquina aqui Se inscreva aí no canal Segredo dos Carros Tá bom? Me dá like Dá like E aquele sininho das notificações Que toda semana tem vídeo novo Agora, sim, bora! Tá aí, meus amigos! Olha Vou filmar um pouquinho Antes de falar o valor das revisões Vou filmar um pouco Este Commander Overland Que nós temos aqui Diesel de test drive na nossa loja Tá bom? O endereço da nossa loja é este aí, meu amigo Ó Venha fazer um test drive Eu tenho diesel Tenho flex Compare o desempenho de ambos os carros Né? Faça uma... Pra você pensar bem Qual que cabe aí no seu orçamento E não só isso Mas qual que é o seu perfil de carro, né? Porque o perfil de um Commander A diesel é diferente de um Perfil de um De quem tem um Commander Flex Né? O diesel é pra longas distâncias É um motor de 170 cavalos Com 38 quilos de torque Já o Flex Tem 27 quilos de torque Com 185 cavalos E olha Além de vir conferir Fazer um test drive Na nossa loja Que é linda Muito bem Preparada pra te atender Pode falar comigo aí Pelo WhatsApp Segue meu número aí na tela Tá bom? Se você não estiver em Brasília Ou qualquer lugar do Brasil E for até uma Jeep Conhecer E gostar Me manda uma mensagem Quem sabe você não Não busque esse carro Ou eu mando esse carro aí Daqui de Brasília pra você Graças a Deus Eu tenho atendido O Brasil inteiro Com muita excelência E amor no que eu faço Tá bom? Melhores condições Veja com o Rafa aqui Bom, esse Commander É um Overland Essa cor é Slash Gold Tá? Lindo, lindo essa cor Esse carro aqui Já vem com farol Full LED Deixa eu apertar aqui a chave Farol Full LED Já vem o LED diurno Ali embaixo Essa grade Que tem as sete fendas Esse Capuc Realmente tem um design Diferenciado Ok? É um carro bem alto Tá? É um carro que tem Tem Um bom desempenho Um bom desenvolvimento A versão Overland Tem já Estas rodas Aro 19 Todo conjunto aqui Que envolve o carro É na cor do carro Ao contrário da versão Limit Que é na cor preta O teto Sempre é preto Viu? O teto é sempre pintado Na versão Na 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 Cor preto Mesmo que O carro seja o limite Então Todo Commander É bicolor Tá bom? Se quiser um de uma cor só Vai ter que ser um preto Que aí fica tudo preto Certo? Olha Esse carro tem muitos detalhes Pra nós mostrarmos Inclusive Um que eu gosto bastante Essa chave aqui Ele tem um Um acionamento Um remoto Apertei aqui duas vezes Ó Vai ligar Ligou Tá vendo? Você tá conversando Com alguém do lado de fora Do restaurante O carro começa A gelar o ar condicionado Na última temperatura Que você deixou Até que você vá Até o carro Vou fazer um teste Deixei a chave aqui Porque ela é presencial O carro fica Trancado Tá vendo? O carro permanece Trancado E o carro vai gelando Até você chegar no carro Aí Chave presencial Já peguei a chave Agora ele vai abrir Ó Abriu Lindo Lindo Esse acabamento Esse acabamento É o É o marrom Suede A versão Overland Este acabamento É o marrom E tem outro acabamento Também Não vou nem falar Como é que é Você vai ter que assistir Esse vídeo aqui Que eu tô te recomendando Vai lá E assiste agora Que eu tô te esperando aqui Show de bola, né? O que é que você achou? Deixe seu comentário Pra me falar Qual o acabamento Que você gostou mais Este marrom Ou a segunda opção Ali atrás O que não falta Nesse carro É espaço, meu amigo Sete lugares Inclusive Já ganhou o prêmio Estou falando Esse vídeo Foi gravado em outubro De 2022 Ele emplacou O dobro Esse carro emplacou O dobro Do que o segundo colocado Que é o Tiggo 8 Tá bom? Pra quem tá na dúvida Saiba que A maioria dos empresários Homens de negócios Empreendedores Profissionais de sucesso Profissionais liberais Escolheram o Commander Marrom suede Olha o acabamento Soft touch Macio Aqui tem os detalhes Em dourado Olha como é lindo Eu vou pro banco de trás Pra você poder Visualizar melhor Não repara O carro tá um pouco sujo Esse é o do test drive Inclusive vou levar ele lá Pra Pra lavar Mas o canal segredo Dos carros É assim meu amigo O canal segredo Dos carros Não tem frescura Beleza? Acaba Eu adoro Acabamento da Jeep Não é que eu tô na marca não Já passei pela Volkswagen Pela Fiat Pela Honda Conheço de outros carros Também Do qual já Já usei E comercializei E digo que o acabamento Da Jeep Realmente é Premium Olha o espaço Da segunda fileira Aqui Que corre até 14 centímetros Se eu apertar aqui embaixo Ele corre O banco Viu? 14 centímetros Então é um carro Que Abri aqui Adequa bem Os sete lugares O banco ali Tá deitado Vou levantar ele aqui Pronto Levantei Tá aí Então é um carro Que realmente É preparado Para sete adultos Ao contrário Por exemplo Da SW4 Que foi feito Como uma caminhonete Então são dois bancos Bem menores Atrás É certo Que normalmente Quem vai aqui São crianças Ou Uma pessoa muito magrinha Né? Fácil de entrar Mas O Commander Ele vai dar Muito mais conforto E aí vai ter ali Ó Uma entrada USB Porta copos Tá certo? Um excelente espaço Fechei aqui E correr o banco Para trás Pode ir mais Pronto Legal? O que mais que ele tem? Saída de ar Aqui atrás Regula a intensidade Do ar Tomada De 12 volts Ou perdão Tomada de 12 volts Aqui E uma tomada De 127 volts USB Então quer dizer Não falta Conexão Para seus filhos Para amigos E hoje em dia Meu amigo Toda criança Já entra no carro É com tablet na mão É com celular E um fio Não é? Seus filhos são assim também? Comentam aí Bom Vou fechar aqui A porta traseira E vou entrar Porque agora são Oito e meia da manhã E tá um sol Meu amigo De rachar aqui em Brasília E esses dias Choveu pra caramba Fez frio Mas vamos entrar aqui Pra Gravar E falar Sobre as Revisões Olha Deixa eu ligar o ar Condicionado Porque Eu também sou filho de Deus Né? Digo uma coisa pra você Se você quer Conhecer mais desse carro Assistir mais detalhes dele É Aquele vídeo que eu te indiquei É muito bom Muito bom Que mostra as diferenças De cores Do interior Mas vou te indicar Um outro vídeo Que é espetacular Pra você conhecer Um pouco mais do carro Porque senão Esse vídeo fica muito longo Entendeu? E o foco aqui É falar das revisões Então Mais um vídeo aí Que é fantástico Que vale a pena Pra você que tá gostando Tá curtindo Quer conhecer mais do Commander É este vídeo aqui Muito bom Não deixe de assistir Vai te dar uma visão Mais completa De como é o carro Beleza? Dá uma olhadinha No valor de revisão Do Renault Sandero No site da Renault Renault.com.br Dá uma olhadinha No valor Da revisão Do Gol Volkswagen VW.com.br Dá uma olhadinha No valor Revisão Do Onix Na chevrolet.com.br Não vou divulgar aqui Porque não vou ficar Perdendo esse tempo aqui Mas Os valores De revisões De um Commander De um carro Desse nível É muito em conta Pelo carro que é É valor De carro popular E ó Já digo Coloquei meu WhatsApp Lá no início do vídeo Daqui a pouquinho Vou colocar de novo Eu tenho Commander A pronta entrega Poucas lojas Tem este carro Pronta entrega Nas cores aí Que são top Branco pérola Cinza granite Slash gold Que é essa Me consulte Tá bom? Vamos lá Revisões Primeira revisão Do Jeep Commander E nós estamos falando Tá amigos De Flex Tá bom? Vim aqui Focar no Flex Versão Flex Primeira revisão R$664 Notou aí? R$664 Diferencial Com 12 mil quilômetros Segunda revisão R$763 Segunda revisão R$763 Com 24 mil quilômetros Tá vendo? Que são de 12 em 12 mil quilômetros Já tem mais um benefício Qual que é o benefício? Meu amigo Ninguém quer perder o tempo Uma pessoa como você É muito ocupada Então quanto mais tempo demorar Pra levar na concessionária O carro Que são de 12 em 12 mil quilômetros Não é só em questão Financeira Que você vai ter uma vantagem Mas no tempo E o tempo Tem um valor Inestimável Não é verdade? Vamos lá pra Terceira revisão Terceira revisão Com 36 mil quilômetros R$853 R$36 mil quilômetros E nós não passamos De mil reais R$853 Quarta revisão Quantos quilômetros? 48 mil quilômetros Quase 50 48 mil quilômetros Quarta revisão R$790 Quinta revisão Agora que é Troca um pouco mais De componentes Que já são com 60 mil quilômetros Ok? R$1292 Às vezes até lá Você já até Vendeu o carro Né? Passou o carro pra frente Ainda mais pra aquelas pessoas Que não andam tanto Nós já estamos falando De 5 anos Né? Quinta revisão São 5 anos Ou 60 mil quilômetros Pra quem roda muito Já valeu a pena Porque o valor da revisão Baixinho Baixinho Né? E vamos lá pra sexta revisão Com 72 mil quilômetros Sexta revisão Com 72 mil quilômetros Ou 6 anos R$979 Tá certo? Valores Ó Tá igual o professor Raimundo Da escolinha do professor Raimundo E o salário Ó O valor Ó Da revisão Não salário Pode ser assim não Meu amigo Porque nós somos Ó Pra frente Ó Salário Ó E revisão Ó Beleza Meu amigo Gostou do vídeo Te ajudei Antes de tudo Tá aí meu WhatsApp Aí na tela Me consulte Tá bom? Me consulta aí Pra você buscar Seu comander aqui comigo Ou eu mando pra você Por transportadora Isso tudo eu coloco No meu Instagram Tá certo? Olha aí meu Instagram Você vai ver eu enviando Os carros aí Por todo o Brasil Também outra coisa No Instagram Você vai gostar Pra quem curte Conteúdo de carro É top Outra coisa Me ajuda cara Pô Isso aqui dá um trabalho danado Um suador O pessoal já tá lá dentro Da loja trabalhando E eu tô aqui te ajudando Também Viu? Se inscreva no canal Aperta o sininho Das notificações Me dá um like Like, like, like Aí me ajuda Beleza? E é isso aí Em breve já vou lançar Um outro vídeo De um comander Porque o comander Ganhou um prêmio aí Que tá colocando Os concorrentes aí Ó No bolso Meu amigo Não perca Com o sininho Das notificações Você vai acompanhar Obrigado viu? Até a próxima Te aguardo Fui